Uma festa do bem. Familiares e amigos da Isadora, estudante que ficou parapléstica após o tiroteio no Colégio Goiás, eles organizaram uma feira em campanha para ajudar a jovem. Graças a Deus, os bazares fizeram diferença, né? A gente fez dois, foi uma iniciativa de uma prima do meu marido, aí a gente fez, esse já é o terceiro, né? Aqui está culminando com a feira, mas, nossa, nos ajudou demais. A menina ganhou um tratamento em São Paulo para melhorar os movimentos. Faz fisioterapia toda semana em uma clínica. As sessões são gratuitas, mas a família precisa pagar pelas passagens aéreas, que são caras. Fica na faixa de mil, mil e duzentos, por aí. Depende daquelas promoções que pegam. O pai se emociona ao lembrar das dificuldades que a filha passou ao longo do último ano e agradece a ajuda que a família recebe. A estrutura nossa abalou, assim, como se fosse um terremoto. Sabe, tivemos que ampliar a nossa casa. Quase que cem por cento fazer a estrutura, né? Todinha pra elas, sem poder, né? Sem gente poder nada, sem condições nenhuma. Mas ganhamos praticamente todinha, todinha essa ajuda. Todos vocês, através de orações também, que a gente recebe a cada dia. Obrigado a todos vocês. A adolescente é uma das sobreviventes do atentado, que deixou dois mortos e quatro feridos no dia 20 de outubro de 2017. Um jovem de 14 anos disparou várias vezes dentro de uma sala de aula em uma escola no Conjunto Riviera, em Goiânia. João Pedro Calembo e João Vitor Gomes morreram. Isadora ficou quase dois meses internada e perdeu os movimentos da perna. A gente chora muito, lamenta muito, porque é muito difícil. Mas a gente tem que ter força, porque não é fácil, não. A gente vê o fim da gente só chorando de dor. É muito difícil, muito. A jovem tem dificuldade de locomoção e precisa de uma cadeira de rodas mais moderna. Eu gostaria de uma cadeira que chama cadeira monobloco. Ela é mais leve, tem essas partes aqui juntas. Ela é mais estreita. Ela é bem melhor. Este casal é deficiente visual e foi até a feira para participar da festa e conhecer a Isadora. A menina é um exemplo de superação para muita gente. Diante de tanta dificuldade, ela encontra motivos para sorrir e seguir em frente. Eu olho para trás e penso assim, eu venci. Eu vejo tudo. Tem vezes que eu me pego olhando as reportagens que fizeram quando eu estava internada. E eu penso assim, nossa, eu vejo todo mundo me chamando de guerreira e eu falo assim, realmente eu sou.